Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Quarta-feira, às 19h30, vigília da resposta de Deus para a sua vida. E domingo, às 9h, encerramento do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com a entrega do azeite da Santa Unção. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. A mim, graças a Deus. Eu quero ler em Jô 42, que diz assim, versículo 10 ao 12. Depois que Jô orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro de tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. E eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jô mais do que o início. E aí continua falando. Mas aqui, o 10, depois que Jô orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois, depois que ele orou pelos amigos, duas situações aí. Esses amigos atacaram muito Jô quando todas as situações difíceis aconteceram. Então, ele era muito próspero, muito rico, o homem mais rico do Oriente. Então, estou falando de um homem muito próspero. E quando ele perdeu tudo, inclusive a saúde, esses amigos martirizaram a vida dele. Pressionaram ele demais. Acusando que ele estava errado com Deus, que havia coisas erradas, que as coisas não estavam certas. Que, enfim, acusaram e pesaram demais a vida do Jô. Sabe quando você precisa de apoio e você não encontra, e você é acusado continuamente de estar em pecado. De ter cometido algo muito grave. E ele não tinha. Então, aquilo tanto feriu o Jô, como também aqueles homens passaram a ver o Jô. que antes era o Jô, que antes era o homem mais rico do Oriente, um homem influente, um homem que tinha força, etc. Agora, um pobre miserável, coçando sua pele com telha. Então, eles passaram a ver o Jô como um sujeito derrotado, que não merecia crédito. E pesaram muito a vida do Jô. E quando findou o tempo, antes de Deus virar o cativeiro dele, que aqui, ó. Vou ler o 10 na Almeida. E o Senhor virou o cativeiro de Jô. Quando orava pelos seus amigos. O Senhor virou, mas quando aconteceu essa virada de cativeiro? Quando ele orou pelos amigos. Então, as duas situações. O Jô, orando pelos amigos. Aquilo era a prova de que o coração dele havia perdoado, certamente, qualquer situação que havia muitos questionamentos, até calúnias contra ele. Naturalmente, calma dele, mesmo sendo um homem muito fiel a Deus, foi ficando ferida em relação àqueles homens. E aqueles homens, tendo que se humilharem daquela maneira, se humilharam diante de Jô. Porque o Senhor disse, vocês vão lá para o meu servo Jô orar por vocês. Porque senão, vocês não vão ser abençoados. Eles precisavam da bênção do Jô. Então, eu gostaria muito que você analisasse essa questão. De um lado, um sujeito inocente, que estava sendo julgado, ferido, inocentemente, consequentemente, aquilo foi pesando a alma dele. Do outro, aqueles amigos que não entendiam o que estava acontecendo com ele, pesavam a vida dele e viam ele como um sujeito que estava em pecado e estava no erro. E agora, Deus diz, se vocês quiserem, abençoam terão que receber a oração do Jô. Terão que se humilhar. E o Jô, eu vou virar seu cativeiro, mas você vai ter que abençoá-los. Entende? Amém. Às vezes, alguma coisa fica na vida da pessoa. Uma situação. Fica travada. Porque há necessidade de uma atitude. De uma ação. O senhor cativeiro, você quer que ele seja virado. Uma situação seja mudada. Mas o senhor segura aquilo. E te leva a tomar uma atitude, numa área que é necessária, para que ele possa mudar aquilo lá. O senhor, depois que ele orou pelos amigos, o senhor virou o cativeiro dele. Era necessário. Então, algumas coisas só acontecem quando nós tomamos uma atitude, uma decisão, numa determinada área. Que aí, cada um, no caso do Jô e dos amigos, era essa aqui que a gente estava comentando. Cada um de nós temos nossas situações. Nossos bloqueios, situações que ficam lá travadas, coisas que nós queremos, mas que ficam atreladas e... Porque estão... Porque estão... Necessita que eu tome uma atitude. Deus está requerendo. Eu vou te abençoar, mas você vai tomar essa atitude. Você toma essa atitude e eu te abençoo. Eu dou o que você quer, mas toma essa atitude. No caso do Jô, talvez, posso usar que um perdão, era prova de perdão, ele abençoar a vida daqueles rapazes, daqueles homens. E dos outros, a humilhação. Tinha que se humilhar diante do Jô e deixar claro. Então, o senhor deixou bem claro. Vocês precisam da oração dele para vencer. Mas como agora se submeter a isso, depois de ter falado tantas neiras e ter visto o Jô como um miserável, pecador e etc. E agora ter que voltar, baixar a cabeça para o Jô botar a mão e abençoar, admitindo que o Jô tinha o poder de Deus para abençoar a vida deles. Eles precisavam da bênção do Jô. E a bênção não viria se eles não se curvassem de forma muito humilde para receber. Então, algumas coisas na vida, Deus está dizendo, você precisa se humilhar. Não adianta manter, às vezes, uma arrogância e tentar sustentar uma coisa. Há coisas que você é obrigado, você falou demais, você foi longe demais, você é obrigado a voltar e deixar isso claramente, publicamente, ser claro que você foi longe demais. Você falhou, você errou. Você precisa se humilhar. Eu creio que Deus está falando para algumas pessoas agora, porque a palavra de manhã foi outra, não é essa. Gostaria muito que vocês fossem depois no site, pegassem essa palavra de manhã que foi muito forte. Mas Deus me mandou trazer isto agora, me deu essa direção. Que alguns precisam, tem aqueles que precisam tomar uma atitude como a de Jó. de abençoar pessoas que feriram muito, alguém que te feriu muito, te magoou muito, Deus quer que você abençoe a vida dessa pessoa. Você estenda a mão, abençoa a vida dela. Faça toda a sua parte, porque quando o Jó orou pelos amigos, Deus virou o cativeiro dele. Quando o Jó orou pelos amigos, o Senhor virou o cativeiro dele. Às vezes, eu estou falando disso, mas você pode abrir isso aqui para a sua vida. Para muitas outras áreas, talvez a virada do seu cativeiro, a definição de uma situação, está dependendo de uma atitude que Deus já vem te dirigindo a tomar. E às vezes, uma atitude muito difícil. Como no caso do Jó, ele abençoa a vida daquele pessoal, depois de tanto que tinha ferido. Naturalmente, nós somos humanos. Ele era um homem bom, um homem fiel. Mas quando você recebe pancada de mais de um lado, não é fácil. Esse tipo de comportamento. Mas quando ele orou, depois a Bíblia diz que ele orou pelos amigos. Se não tivesse uma importância muito grande na mudança da vida do Jó, essa atitude não estaria escrita aqui. Relatado, relatado dessa maneira. Não havia sido relatado assim, não teria sido. Foi depois que ele tomou essa atitude, que Deus virou o cativeiro dele. E abençoou mais o final da vida dele do que o início. E os amigos do Jó? Tiveram que reconhecer que a bênção estava com Jó, que eles precisavam da bênção do Jó. E tiveram que voltar, depois de tanto falatório, de tanto questionamento, de tanta crítica, de tanto ataque sobre ele, agora tiveram. Lá estavam eles curvados, precisando, humilhados da bênção, precisando da bênção do Jó. Tem coisa na vida que não adianta. Se você quer vencer, se humilha. É difícil. É doído. Não dá. Dá. Você toma uma atitude inteligente e você obtém de Deus coisas muito maiores. Você toma uma atitude, uma atitude pode mudar completamente a tua história de vida. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida, lidando com pessoas, minha vida pessoal e lidando com pessoas. O quanto uma decisão pode mudar completamente a história da vida de uma pessoa. E o quanto a falta dessa atitude, dessa decisão, pode amarrar, às vezes, uma vida inteira, a vida da pessoa. Tanto Jó quanto os amigos precisaram tomar uma atitude e os dois de humildade, de quebrantamento, de obediência a Deus, de perdão, de humilhação. mas Jó teve a vida dele mudada, dobradamente mais do que era antes dele ter perdido e os amigos também. Então, ninguém saiu perder, todo mundo saiu ganhando, porque às vezes há coisas que o emocional de uma pessoa diz, se eu fizer isso, eu vou perder. você não perde quando você se submete a Deus. Você não perde. Quando você se submete a Deus, você só vence. Não existe isso. Às vezes, Deus te mandou fazer algo e dentro da tua cabeça é o fim. Deus vem te dirigindo a algo, você está resistindo para entregar, para dar, para fazer. Mas um dia como hoje, que nós vamos finalizar o nosso jejum agora, você tem que sair daqui com esse entendimento. Se Deus me mandou fazer, eu vou fazer, porque a minha recompensa vai ser grande. Se eu sou o Jó, eu perdoo e libero todas as bênçãos. Se eu sou os amigos do Jó, eu me humilho e me curvo diante daquilo que eu estava arrogante, topetudo. Amém. E você que sabe, se você é o Jó, os amigos do Jó. Se você está na condição do Jó, dos amigos do Jó. Se você está na condição do Jó, abençoa logo, libera isso e segue em frente. E tenha seu cativeiro mudado. Se você é o Jó, faça isso. Se você é os amigos do Jó, se humilha, se curva, se rende, se quebranta diante daquilo que você precisa se quebrantar e se humilhar. Precisa pedir perdão, precisa fazer, precisa tomar uma atitude, precisa fazer algo, faça. faça o que precisa. Agora, não necessariamente seja nessa área. Estamos falando também, como eu disse, abra isso. Em todas as áreas da vida da gente, às vezes, para mudar algo, Deus está esperando uma atitude naquela área. E aí, cabe a você parar e pensar, eu sei o que é. Depois que já orou pelos amigos, o senhor virou o cativeiro dele. Foi depois que ele tomou essa atitude. A Bíblia deixa bem clara e bem, bem, bem explicadinho depois, depois dessa atitude. E eu creio que Deus está falando com cada um aqui, depois da tomada de uma decisão, de uma atitude, de uma posição. Aquilo que você tanto está buscando e está esperando, em alguns casos até que tem demorado para chegar, vai acontecer. Então, não retenha nada, não segura nada. Se Deus está lhe cobrando uma atitude, uma posição, uma tomada de decisão, de um posicionamento diferente, toma agora. Não amarra a tua vida, não retarda as coisas na tua vida, não tem que ser assim, não tem que ser, é estúpido. Depois que jorou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro de tudo que antes possuía. Então, depois que a gente toma uma atitude na vida da gente, eu me lembro bem que é os riscos do braço do Murilo eram graves, graves, muito grave a situação e eu me lembro que eu sentia Deus me impulsionando. Bom, eu já fazia a obra do Senhor de forma a ajudar as pessoas, ajudar o que precisava. Ali eu sentia, sabe, eu não tenho explicação uma coisa. Quando você sente dentro do teu coração, estou dizendo isso porque eu sei como é que é. Eu sentia o que Deus queria e foi para onde Deus me levou, me comprometer com Ele numa proporção muito diferente que até então eu nem sabia o quanto seria, muito mais do que eu imaginei que estava ali. Mas ali eu tinha que tomar uma decisão, Deus estava querendo algo mais de mim que até aquilo foi só aquilo mesmo para me fazer aquele empurrão para tomar uma atitude daquela. E dizer eu paro o Senhor eu entendo e etc. Enfim, aqui estou. Mas cada um de nós temos nossas situações que Deus nos está cobrando, empurrando e dizendo chegou a hora de você me dar isso. chegou a hora é agora é agora eu vou virar seu cativeiro mas antes você tem que fazer isso aqui eu vou virar eu estou dizendo eu vou virar seu cativeiro eu vou te dar essa vitória mas antes você toma essa atitude você me dá isso é isso que eu espero de você você vê que é tudo para o nosso bem quando Jó abençoou aqueles homens o beneficiado foi ele quando aqueles rapazes se humilharam diante do Jó e receberam a bênção do Jó eles ganharam com isso porque quando a gente deixa sentimentos mesquinhos de lado e nos prostramos diante daquilo que vai fazer bem que é a vontade de Deus nós é que ganhamos com isso mas abra isso na tua vida sem dúvida o senhor está dizendo vou virar seu cativeiro tenho essa vitória e vou colocar nas suas mãos mas primeiro você vai tomar essa atitude você vai me dar isso eu quero isso de você me entregar faça aja na área que for que Deus está requerendo algo de você tome agora a atitude e a mudança no teu espírito e siga para a direção da vitória amém minha gente em nome de Jesus pegue o seu propósito e mais uma vez vamos erguer ao céu mostra o senhor com a força da tua vida estamos prestes a finalizar esses momentos de bênção para nós momentos vitoriosos que nós passamos em oração em jejum um dia todo buscando e buscando o senhor eu estou feliz com Deus grata ao senhor pela sua imensa fidelidade o senhor é por nós o senhor está conosco o senhor está com você abre o teu coração para ele se lança nele sem reservas se aproxima dele e ele vai se aproximar de você você veio buscar algo grande de Deus desse passo de fé a vitória é sua não deixa nada te impedir de dar os passos de fé depois que Jó orou para os seus amigos Deus virou seu cativeiro depois que ele tomou aquela atitude Deus virou o cativeiro dele depois que os amigos se humilharam foram abençoados faça a sua parte em nome de Jesus não retenha nada não segura nada dê o passo de fé e Deus colocará nas suas mãos infinitamente mais nós só ganhamos a mudança da vida dele foi grande demais e Deus está lhe garantindo uma grande mudança através de um passo de fé ousado da sua parte em nome de Jesus Cristo vamos com coragem não retenha nada não segura vai em frente a promessa é de vitória é de cativeiro virado mudado a promessa é de milagre o senhor está garantindo são vitórias e não poucas são muitas e você tem que dizer isso eu creio eu creio eu creio senhor e vou caminhar nessa direção estou pronto a agir depois que Jó tomou uma atitude tudo mudou e eu creio que é exatamente isso quando nós tomamos uma atitude em Deus tudo muda quando nós tomamos uma atitude tudo muda toma uma atitude que Deus espera de você e tudo vai mudar não é uma coisa não é tudo tudo na vida do Jó mudou e Deus está garantindo uma mudança em todas as áreas em todas as áreas não é numa área só não em todas uma obra completa no nome de Jesus em nome de Jesus Cristo Senhor ajuda essa pessoa discernir entender se posicionar e seguir na direção que o senhor está orientando porque o senhor quer abençoar o senhor não nos dá uma palavra se o senhor não quer nos abençoar quando o senhor nos dirige para algo é porque o senhor está dizendo eu quero te abençoar eu quero te dar vitória faça isso porque eu vou te dar vitória eu quero te abençoar eu quero dar a vitória que você precisa eu quero mudar tudo isso eu sei disso senhor e eu quero agradecer ao senhor por esse entendimento eu agradeço e peço ao senhor ajuda do teu povo ajuda o teu povo a se posicionar e agir naquilo que o senhor espera de cada um ajuda meu Deus coloca tua mão para a glória do teu nome é o que eu te peço Jesus coloca tua mão e ajuda cada um a agir aqui ajuda a entender e colocar em ação aquilo que o senhor está orientando e dirigindo e eu sei que é em cima disso desse entendimento que o senhor vai agir em cima dessa posição tomada que o senhor vai agir na vida de alguns e é para a glória do teu nome senhor materializa esses projetos de conquistas materializa esses sonhos materializa esses desejos entre em ação na vida dessa pessoa para a glória do teu nome entre em ação senhor ó Deus eu não sei o que ela tem buscado o que ela tem invocado e apresentado ao senhor mas eu sei que o senhor é poderoso para fazer entre em ação na vida dessa pessoa e aja na vida dela vai materializando na vida dela mudanças decisões vai meu Deus vai que ela toma vai abençoando meu Deus as decisões dela as obras nas mãos dela os posicionamentos dela vai abençoando meu Deus vai dando a ela o entendimento daquilo que tem que fazer ó meu Deus vai agir em todas as áreas da vida dela aja na família aja no trabalho aja na saúde senhor eu peço aja agora eu peço cobre a todos com teu sangue e materializa a honra meu Deus materializa senhor eu peço nesse momento uma mudança total uma mudança total na vida dessa pessoa senhor eu peço que aquele que ainda tem sustentado um orgulho que se livre desse lixo que é o orgulho e a arrogância que tem guardado mágoa que se livre desse câncer que tem matado aos porcos essa pessoa que tem endurecido para tua vontade que decida tomar uma decisão porque é em cima de uma atitude de fé que o senhor tem condições de agir o senhor não pode agir na vida de uma pessoa que não se entrega para valer que não abre mão daquilo que acha que a sua a sua vontade é que deve prevalecer mas sim a vontade do senhor meu pai às vezes a pessoa diz é a minha é a minha vontade que vai prevalecer e não a de Deus mas o senhor está dizendo não a minha vontade é que vai prevalecer na tua vida para que eu possa te abençoar ajuda cada um a entender meu Deus e a se render diante do senhor que o coração dessa pessoa seja rasgado que o senhor que ela possa dar espaço para o senhor entrar o senhor está dizendo eu quero fazer nada ficará retido eu quero agir na sua vida é espaço para eu agir tome essa decisão se curva diante da minha vontade se curva diante da direção que eu estou te dando se curva se curva e eu vou te honrar se curva baixa sua cabeça e admita que você precisa de mim e eu vou te abençoar Deus de Israel ajuda cada um nesse momento a se prostrar de verdade diante do senhor em espírito e em verdade com o coração quebrantado sem barreiras ó meu Deus sem ódio sem ira ó senhor sem uma pressão na alma que o impede de seguir mas com paz com segurança ó meu Deus com a certeza que o senhor está garantindo vitória e dirigindo essa pessoa seguir nessa direção que vai levá-la a milagres as soluções e a definições senhor ajuda o teu povo eu oro nesse sétimo jejum porque algumas pessoas amarram a vida e passam a vida uma vida inteira ou anos com a vida amarrada porque não conseguem se render a tua vontade se curvar diante da sua vontade algumas pessoas já desceram um fundo de poço de perdas de humilhação de tristeza de decepção mas ainda não entenderam que a saída é se entregar de vez para o senhor é se submeter ao senhor é se humilhar diante do senhor e não diante da própria vontade ó Deus diz a eu ajuda cada um agora meu pai pra glória do teu nome senhor ó senhor que cada um tenha um entendimento que essa é a atitude correta é a atitude certa é ouvir a tua voz e se submeter ao senhor Deus de Israel meu Deus esse coração que não tem paz coloca paz esse coração que está amargurado limpo agora Jesus esse coração arrogante orgulhoso que não se quebranta que nesse momento possa se deslimpar se limpar de tudo isso dar espaço para o senhor fazer uma faxina e nesse momento o senhor possa trocar corações de pedra por coração de carne Deus de Israel que essa pessoa vire as costas para o pecado e para o passado para o velho homem para aquilo que não acrescentou para aquilo que não tem acrescentado eu oro agora meu Deus para que haja uma mudança total na vida de cada um é na visão é no espírito é no comportamento é no temperamento uma mudança de caráter uma mudança de espírito Deus de Israel eu peço senhor que nesse encerramento de jejum de trabalho nesse dia nesse domingo de ceia haja uma transformação dos corações um quebrantamento uma entrega um reconhecimento de que o senhor deve ser a prioridade e assumir o controle da vida de vez Deus de Israel eu peço abençoa o teu povo salva no nosso meio liberta e transforma agora meu Deus vai curando vai libertando e restaurando resgata essa pessoa para o teu reino ó Deus levante e dê força a ela e muda completamente o estado dela Deus de Israel queima cada um agora eu quero repreender todo espírito de enfermidade do corpo da alma e do espírito eu ordeno saia em nome de Jesus agora espírito de enfermidade saia da angústia da tristeza da opressão saia da perturbação saia eu ordeno saia agora em nome de Jesus todo domínio do inferno todo domínio satânico que impede essa pessoa de avançar e de fazer a escolha certa da vida dela eu repreendo agora em nome de Jesus e eu determino agora uma mudança de vida na vida de cada um uma mudança do alto da cabeça planta dos pés uma mudança no interior na mente no espírito dessa pessoa no coração dela uma mudança Senhor haja agora na vida de cada um eu oro ao Senhor com toda a força da vida para que o Senhor mude o nosso povo abençoe nosso povo com força com transformação ó meu Deus com um novo nascimento eu oro para que o Senhor salve os lares que o Senhor transforme as vidas que o Senhor mude em todas as áreas está aqui o nosso projeto é um projeto espiritual ministerial é um projeto sentimental é um projeto da família é um projeto financeiro econômico profissional realiza Jesus realiza na vida do nosso povo realiza Jesus materializa meu Deus coloca o nosso povo em honra a Deus entre em ação agora e põe o milagre que essa pessoa veio buscar nas tuas mãos para a glória do teu nome põe nas mãos dela Jesus para a glória do teu nome em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus estenda as mãos por gentileza para a direção onde você precisa de um milagre Jesus visita esse endereço fala para ele essa pessoa essa situação oh meu Deus visita agora Jesus visita esse endereço visita esse lugar visita essa pessoa visita essa situação visita essa questão agora Jesus visita Jesus e vai mudando agora envia anjos poderosos lá e muda tudo Jesus transforma tudo para a glória do teu nome materializa essa honra esse milagre essa transformação materializa essa virada de cativeiro materializa Jesus entre em ação agora eu não sei o que ela está apresentando o que ela precisa mas eu entrego nas tuas mãos agora e peço visita haja e muda tudo absolutamente tudo para que o teu nome seja glorificado Deus eu concordo que onde essa pessoa está apresentando que haja um milagre uma transformação agora em o nome do Senhor Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo volte a mão para a sua cabeça e mais uma vez eu quero que você abençoe sua vida determinando que a sua vida seja uma vida honrada todos os dias da sua existência determinando que você viva todas as promessas do Senhor diga isso para Deus ó Jesus eu determino isso eu eu determino que todas as promessas do Senhor eu viverei eu determino que a minha vida será sempre abençoada eu digo que tudo que eu fizer na minha caminhada de fé prosperará Senhor eu abençoo a minha vida com saúde eu abençoo a minha mente eu tomo posse de saúde mental emocional física e espiritual eu tomo posse de prosperidade eu tomo posse da abundância eu tomo posse meu Deus que a minha vida sempre conhecerá vitórias eu não amargarei derrotas enquanto eu existir a minha vida será honrada uma vida de honra uma vida de vitórias uma vida desfrutando do teu poder uma vida salva e totalmente dependente do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel neste momento Jesus nós todos juntos na mesma fé e no mesmo espírito de vitória nesse momento Senhor nós queremos concordar com todas as orações que nós fizemos esse dia todo todas as orações todos os clamores todos os projetos materializados e sonhos concretizados nós concordamos Senhor nesse dia nesse domingo nesse sétimo jejum que tudo que essa pessoa veio buscar tudo que ela projetou para a glória do Senhor já foi materializado nós concordamos com teu povo honrado abençoado justificado engrandecido para a glória do teu nome e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu todos esses projetos e sonhos e desligamos aqui na terra tudo que vinha afligindo a vida dessa pessoa estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013 ano da pesca maravilhosa quarta-feira às 19h30 vigília da resposta de Deus para a sua vida e domingo às 9h encerramento do propósito de fé meus projetos de conquistas para 2013 com entrega do azeite da Santa Unção vá para onde as águas são mais funhas lancem as redes para a pesca quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos ter seus desejos materializados semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma novo ano nova vida novos projetos grandes milagres meus projetos de conquistas para 2013 ano da pesca maravilhosa traga a existência aquilo que não existe tudo é possível ao que crê 2013 ano da pesca maravilhosa ano da pesca de nature Legenda Adriana Zanotto